Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa aula do Prenem de hoje. Eu sou a Jamarca Kelly, professora de Geografia, e hoje nós vamos estudar sobre a dinâmica da população brasileira. Vamos lá? Então, esse é o tema da nossa aula, Dinâmica Populacional Brasileira, parte 1. O que vamos aprender hoje sobre a dinâmica populacional brasileira? A gente vai começar falando sobre a estrutura etária da população. O que é essa estrutura etária? Bem, ela está diretamente ligada às taxas de natalidade, mortalidade, o próprio crescimento vegetativo, sendo representado por gráficos em forma de pirâmide, que é aí o chamado pirâmide etária. Essa estrutura etária é bastante utilizada no estudo do perfil populacional atual de um determinado local e é útil como base de comparação ou até mesmo para projeções futuras. Aqui nós vamos aprender um pouco melhor a respeito desse gráfico chamado de pirâmide etária. Vocês podem observar aí no slide que ele é um tipo de gráfico que vai representar a idade da população e vai ser dividido aí em sexo masculino e feminino. Nesse tipo de gráfico, a gente vai observar as características da população, como eu disse, referente à idade, taxa de natalidade, fecundidade, a própria expectativa de vida, entre outras informações. Então, quando esse gráfico é observado e analisado, a gente tem aí uma ideia dessa população e de alguns elementos que a gente pode aí destacar em determinados estudos. Por exemplo, a respeito da idade, a pirâmide etária, ela mostra o percentual de jovens, adultos e idosos, como eu disse, de uma população. Ela também representa o sexo. Ela destaca a distribuição percentual tanto de homens como também de mulheres de uma determinada população. Aqui nós temos o exemplo do que seria esse gráfico chamado de pirâmide etária. Olha que interessante. Esse gráfico, ele vai estar dividido, como eu disse. De um lado, a gente tem a representação de homens. Vocês vão observar aqui, ó. Então, nós temos os homens. Do outro lado, nós vamos ter também as mulheres. Eu estou colocando aqui com uma seta para vocês observarem. Essa parte do meio, a gente tem as faixas de idade, ou a gente tem as faixas etárias. Olha que interessante. Essas faixas etárias, elas são a cada cinco anos. Então, elas são representadas da seguinte forma. De zero a quatro anos, cinco a nove anos, dez a quatorze, até chegar na população aí de sessenta ou cem anos ou mais. O interessante também é que esse eixo que passa aqui na horizontal, ele é o eixo da população que é dividida aí em milhões de pessoas. Então, vocês vão observar aqui a pirâmide etária, ela pode ser basicamente aí dividida em três importantes partes. Então, a parte aqui que compreende essa parte inicial do gráfico, a gente chama de jovens. Essa parte da pirâmide etária também pode ser chamada de base. Representa, como eu disse, a população jovem. Essa segunda parte, conforme vai aumentando a faixa de idade, essa parte aqui do meio, a gente tem a representação da população adulta. Essa parte também pode ser chamada de corpo. E, por último, não menos importante, a partir de sessenta anos ou mais, a gente tem a representação aí da população idosa, em que essa parte da pirâmide etária pode ser chamada de topo ou ápice. Então, vamos lá relembrar comigo. A população de uma determinada cidade, estado, país, pode ser representada através do gráfico chamado de pirâmide etária, onde nós temos de um lado os homens, do outro lado as mulheres, onde nós vamos ter no meio as faixas de idade, e nós temos um gráfico, então, dividido aí em três partes. Base, corpo, topo ou ápice. Ou seja, jovens, adultos e idosos. Aqui nós vamos fazer uma análise mais aprofundada desse gráfico chamado de pirâmide etária, principalmente para as avaliações aí como o Enem. Olha que interessante nessa análise. Aqui no cantinho, a gente tem uma pirâmide etária. O formato dessa pirâmide etária, a gente pode classificar aí como um formato de base larga. Olha como a base dela é bem larga. E o topo, ele é mais estreito. Verifiquem aqui, de um lado os homens, do outro lado as mulheres. A base, ela é larga, o topo é estreito. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse tipo de pirâmide etária geralmente representa aí países subdesenvolvidos ou até mesmo em fase de crescimento acelerado. A gente tem exemplos. Podemos citar aí os países africanos e até mesmo aí do sudeste asiático. Quais seriam as características desses países e a característica dessas populações? São países com uma população aí predominantemente jovem, por isso que a base, ela é bem larga. Possui uma expectativa de vida reduzida. Por que, professora, a expectativa de vida aqui é reduzida? Porque o topo da pirâmide é estreito. Quer dizer que a população de 60 anos ou mais aqui, ela passa a diminuir. Possui também condições médico-hospitalares bem precárias. Por isso a mortalidade, quando chega aí nessa faixa de idade. E também não há planejamento familiar. Por isso que a base, ela se torna um pouco mais larga. Pois a população não possui informação e até mesmo acesso a recursos aí como anticoncepcionais. Então, essa é a análise de uma pirâmide etária, como eu disse, geralmente de países africanos. Bem, outra pirâmide etária. Olha, o formato aqui, ele já mudou completamente. A gente tem uma pirâmide bem diferente da anterior, uma base um pouco mais estreita. E o restante, ele se torna mais triangular. O que que esse formato quer dizer? São países subdesenvolvidos, porém industrializados. Ou até mesmo em fase aí da chamada transição demográfica, que a gente vai aprender o que é já durante essa aula. A gente pode citar como exemplo, países, tanto da América Latina, como também o próprio México. Quais seriam as características populacionais aí desses países? Países com nível sociocultural um pouco mais elevado. A gente tem um maior planejamento familiar. Por que, professora? A gente pode concluir aqui um maior planejamento familiar. Porque aqui a gente percebe que a base, ela está se estreitando. A gente percebe também maior acesso a recursos hospitalares e anticoncepcionais. Por isso que o topo, ele vai ser mais largo, ao contrário da pirâmide anterior. A gente tem também maior participação da mulher no mercado de trabalho. E um custo aí elevado de criação dos filhos. Contando também aí com maior preocupação com o padrão de vida familiar. Então, essa é a análise da pirâmide etária, quando a gente tem aqui mais ou menos esse formato que eu falei para vocês. Lembrando sempre que nós temos de um lado os homens e do outro lado as mulheres. Vamos para a próxima? Aqui o formato da pirâmide se inverteu completamente. A gente tem um formato mais irregular e um topo bastante largo. Olha que interessante, são países geralmente desenvolvidos ou até mesmo em fase de estabilização demográfica. Qual seria o exemplo? A gente tem como exemplo países da América do Norte, como Canadá, os Estados Unidos, países da Europa e até mesmo países da Oceania. Quais seriam as características populacionais de países com pirâmide etária nesse formato? População predominantemente envelhecida, por isso que o ápice, o topo dessa pirâmide é bastante largo, porque aqui a gente tem uma alta expectativa de vida. A taxa de natalidade nesses países é bem reduzida. Por quê? Porque a gente percebe aqui que a base é mais estreita. Olha que interessante. Como eu disse, maior expectativa de vida dos idosos. Possui gastos também mais elevados com previdência social. E por último, o setor médico hospitalar, que é caracterizado como de alta tecnologia, o que se eleva o padrão de vida e a expectativa de vida dos idosos. Então, esse é mais uma análise de pirâmide etária que vocês podem estar observando. Olha que interessante. Aqui nós vamos ter dois continentes bem diferentes. De um lado a gente tem a África, do outro lado a gente tem a Europa. É importante falar que ambos representam a pirâmide etária do mesmo ano, que é 2006. Então, África 2006, Europa 2006. Como eu disse, de um lado os homens, do outro lado as mulheres. Aqui as pirâmides etárias, elas estão representadas por cores. Então, nós temos três cores diferentes para representar. A população jovem, adulta e idosa. Percebemos que o ano é o mesmo, porém, os tipos de gráficos aqui são completamente diferentes. Como que a gente pode aqui diferenciar esses dois gráficos? A pirâmide etária da África vai apresentar uma base mais larga. Diferente da Europa, que vai apresentar uma base mais estreita. Aqui o corpo, a gente percebe também uma grande mudança quando a gente compara com as duas pirâmides. E quando a gente chega no topo, quando a gente chega no ápice, justamente na população de idosos, a gente percebe a grande diferença. Aqui na África, a gente vai ter, a gente pode concluir aí uma baixa expectativa de vida dessa população aí de 60 anos ou mais. Diferente da Europa, em que essa expectativa de vida vai ser bem maior, porque vocês percebem aqui, que aqui nós temos esse topo, ele vai ser bem mais largo, diferente aí da África. Então, essas são duas pirâmides de dois continentes e a gente percebe populações aí totalmente diferentes uma das outras. Agora nós vamos falar sobre a transição demográfica. O que é esse termo, transição demográfica? É o termo que os especialistas estão empregando para descrever a dinâmica do crescimento populacional que está ocorrendo no mundo. É um processo pelo qual percebe-se uma tendência de estabilização, crescimento ou redução populacional, tendo em vista a evolução das taxas de natalidade e mortalidade. Então, quando a gente fala de transição demográfica, a gente pode falar do próprio caso aí do Brasil, onde nós temos fatores da dinâmica populacional brasileira que estão em transformações. Se a gente pegar o Brasil, acompanha aí comigo o Brasil durante o século XIX e XX, a gente teve aí migração como um peso decisivo no crescimento populacional, quando a gente fala em população total, população absoluta. No século XX, pós-1950, a gente tem um determinante principal que foi o crescimento vegetativo e o país começou aí a apresentar quedas nas taxas de mortalidade. Sintetizando, a população brasileira, que era de 3,3 milhões de habitantes lá em 1800, passou para 17,9 milhões em 1900 e no ano 2000, atingiu aí uma população de 170 milhões. Ou seja, o caso do Brasil, em 200 anos, o número de brasileiros aumentou 50 vezes. Ainda sobre a dinâmica populacional brasileira, a gente vai ter um gráfico que eu quero que vocês acompanhem comigo, porque isso foi tema aí de várias provas do Enem. Em 1970, com políticas não explícitas de métodos contraceptivos e de planejamento familiar, a gente tem mudanças na sociedade, principalmente o papel da mulher na sociedade, onde houve um declínio, ou seja, uma queda da taxa de fecundidade e a queda desse crescimento. Vocês vão observar que ao longo do gráfico foi até uma questão que a gente debateu na aula anterior e vocês vão observar essa queda que está ocorrendo aqui nesse gráfico, quando a gente tem, por exemplo, as taxas 1940, 1950, 1970, 1990, 91 e no ano 2000. A gente percebe que essa queda, uma queda de 1940, que era 6, caiu mais ou menos aí para 2,3. Ainda sobre essa dinâmica, a gente vai ter um maior impacto a longo prazo na queda dessa fecundidade, principalmente quando a gente fala na estrutura etária e o próprio envelhecimento da população, que vai resultar num forte impacto sobre a previdência social. O que é que só acontece? Nós vamos ter mais previdenciários para cada contribuinte que abrangem aí a população chamada de PA, que é a população economicamente ativa. Isso quer dizer que vamos ter mudanças justamente nas políticas previdenciárias do país e já estamos tendo aí, já está em pauta várias votações, já estiveram em pauta várias, várias votações que colocam, por exemplo, o aumento aí para você, o aumento da idade para se aposentar aqui no Brasil. Aqui chegamos na pirâmide etária brasileira e aqui nós vamos ter um retrato de como está a população brasileira atualmente. De um lado, sempre observar a população de homens, do outro lado a população de mulheres, aquilo que eu acabei de falar anteriormente, a gente está passando aí por uma queda nessa taxa da fecundidade, que vai representar justamente, vai ser representada justamente aqui ó, na diminuição da nossa base, ou seja, a nossa base, ela está se estreitando cada vez mais, a gente tem uma grande população economicamente ativa, a gente tem uma população de adultos, é o caso que a gente observa aqui quando a gente fala no corpo da pirâmide etária, e nós, visivelmente, como mostra aqui a pirâmide etária, estamos melhorando as nossas condições de vida, e o aumento da expectativa de vida no Brasil é nítido quando a gente observa essa pirâmide etária. Bom, aqui nós temos as nossas referências bibliográficas, para rever essa aula e as aulas anteriores, vocês podem estar acessando as nossas plataformas, e lembrando que essa aula sobre dinâmica populacional brasileira, nós vamos falar também, nós vamos ter essa parte 2, e eu espero vocês mais uma aula. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto